Com o amadurecimento da observação passiva não reativa, torna-se impossível não perceber a superficialidade presente em nossos contatos, a banalidade dos assuntos trocados, bem como a mediocridade das mentes, mesmo aquelas que alcançaram a terceira idade. Por isso, tais contatos se mostram, em boa parte das vezes, vazios e entediantes. O problema é que, mesmo com a observação, nós mesmos não conseguimos sair da superficialidade presente em nossas relações. Assim como nós, todos estão isolados em suas bolhas emocionais. Não sabemos, de fato, o que é amor e o confundimos com o apego histórico parental, com o medo da solidão e do desamparo. Sem exceção, somos todos reféns de medos inconfessos. Por isso, não se apresenta a possibilidade de contato real e profundo. Por causa da profunda necessidade de aceitação, acabamos compartilhando da protocolar simulação social, que é sempre reforçada por certo grau de moralidade. Outro fator que impossibilita o contato real e profundo é que a grande maioria ainda tem seu discurso influenciado por crenças inquestionadas, as quais, quando lançadas, acabam se chocando com diferentes crenças dos demais, o que acaba exigindo um grande esforço para que o choque de crenças não rompa com a protocolar simulação terminando em conflito. Por mais que se tente, não há interação real. Tudo se apresenta muito raso, muito condicionado, o que impede a sintonia e a liga profunda. Percebido isso, alguns se mantêm apenas como silenciosos ouvintes, visto que os assuntos expostos em nada atraem e são vistos como perca de tempo e energia. Fica a simulação de interesse no assunto, a simulação de amor, a simulação de companheirismo, a simulação de compaixão. São pouquíssimos que conseguem ver com propriedade a realidade de seus sentimentos e aceitar em si mesmos a total incapacidade de amar. A simulação de amor acaba quando os problemas provenientes das divergências de ideais começam a surgir e afetar a inconfessa e premeditada busca de segurança, conforto e facilitação. Então, o amor se transforma rapidamente em julgamento, retaliação, alguma forma de violência e distanciamento. Isso pode ser facilmente comprovado, em muitos casos, até na relação de pais e filhos. Pelo que foi percebido até aqui, sem um colapso da estrutura psicológica fundamentada no medo, mostra-se totalmente impossível a manifestação de relações profundas, impactantes e realmente fundamentadas no amor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho